E fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala de players, eu tô aqui trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Alonimapa aqui pro canal Me perdoem galera, era pra ter saído esse vídeo ontem, mas tá saindo hoje dia 28 Bom, me perdoem, mas não teve o que fazer galera, infelizmente só vai sair hoje e outra coisa Por que demorou tanto? Galera, tô juntando recursos, adquirindo tudo aqui Porque, mano, precisa muito, e olha o tamanho aqui desse lago aqui, cheio de cana plantado E eu tô recolhendo bastante porque eu preciso farmar esmeraldas galera E aqui eu coloquei também as bancadas aqui, porque a gente vai começar hoje a trocar itens com eles também Galera, tem umas partes aí que eu preciso mostrar pra vocês, mas eu vou deixar pro final do episódio Firmeza aqui é uns trechos galera, tem muita coisa Eu matei mil galinhas, entendeu aqui, 500 galinhas na verdade Teve quase uma treta aqui dos pillages, tá ligado, ele estava vindo pela água E qualquer coisa que tiver mais aí, vocês vão ver tudo no final do vídeo, firmeza E, bom, é que é uns trechos, tá ligado, mas bom galera, aqui o negócio tá fluindo, tá bem bacana Matei bastante galinha lá embaixo E também eu encantei aqui as coisas, olha só mano, tem uma picareta agora com toque suave galera Mano, bom demais essa picareta, eu preciso encantar essa daqui galera, é aquela ali Mas vai demorar um pouco Vamos fazer aqui, já... Galera, eu tô muito empolgado, eu preciso trocar com os aldeões aqui as coisas Haha, eu tô muito empolgado Esse aqui é beterraba, beterraba Vamos ver ali Uma beterraba por um negócio Mas eu acho que aqui ó, que nem eu já fiz o esquema Ó, vamos fazer aqui ó, beleza Três packs de papel A gente vai achar esse cara aqui ó E aí meu parceiro, vamos trocar aqui Olha o tanto de esmeralda aqui dando pra gente galera Que maravilha Ó, aí, e ele vai upar ó Tá vendo aqui, vai trocar a cor disso aqui ó Vamos ver se vai mesmo Trocou, haha Agora ele tá marronzinho Que é outro nível Bom, aqui tem o mapa de exploração de oceanos Da hora demais Vidraça, caraca Vidraça por esmeralda Nossa, que troca diferente não Mapa em branco Mas ok Vamos ver aqui ó, dá pra pegar Mas papel Aqui ó, 24 certinho galera Nossa Que bacana E esse aqui é o mano das armaduras, certo? Cadê esse aqui, tem mal o que? Tem a espada com a fiação 2 Nossa, a fiação é da hora pegar galera Mas eu tenho um pouco ainda Esmeralda né E eu precisava fazer mais um Uma proteção aqui pra esses villas Eu tava pensando em fazer Que nem Não é bom ele sair aqui né Eu acho que é bom eu juntar essas casas aqui Tá ligado? Ou destruir essa vila e refazer ela Porque daí eu consigo fazer um lugar certinho assim Pros villas de ficar Tipo uma muralha mais Mais da hora Bom, isso aqui é tudo de cana Que veio ali né Que eu consegui coletar Então Vamos continuar aqui essa parada Esse mano aqui também ó Troca aqui ó Esmeralda Dois villas aqui ó De Essa paradinha aqui Os cartógrafos Tem dois cartógrafos galera Que nem no caso agora Esse Zé Ruela aqui Olha ele tava Focado aqui Que legal Bom Ele tem essas coisas E agora esse maninho aqui Ele tem A mesma porcaria Não acredito Bom Bora pegar aqui Beleza 16 esmeralda Galera Menos mal Tem um bloco já de esmeralda Olha só que maravilha Bem diferente Galera Deixa o like aí Que isso é muito importante Ajuda demais aqui O canal da Lone Player E ano que vem Que tá muito perto galera Já por quase um mês inteiro Já tem uma série nova Pra tá estreando Então deixa muito like Se inscreve E bora que bora Bom esmeralda temos E eu quero falar com esse cara aqui Já que ele tem as ferramentas Mano Nossa Infelizmente Ele que tem as ferramentas Cadê Tem dois caras igual Cadê Esse aqui também Afiação e durabilidade Da hora Galera Também teve um villager Viajante Que passou por aqui Eu nunca consigo pegar eles Porque eu ainda não tenho Nem tag Mas olha só Um camelo Eu consegui roubar deles Ele sempre anda com dois E um eu consegui pegar Mano Tomara que apareça outro Esse viajante Mano Ele já apareceu ali Que foi o último lugar dele Na vila Ele tava aqui galera Por começo Ele apareceu aqui E vamos dar uma olhada ali Porque galera Tipo Na hora que eu tava ali AFK nos negócios Mano Que nem Tava querendo ter invasão De pillage Entendeu Então o negócio Tá muito louco Aqui esse mapa Muito legal Ele estava aqui Nessa parte galera Ó Ele estava ali Tinha um Aldeão ali de novo Que é o Viajante né Ele tava ali no barquinho Com o porco Então liga O porco tá ali no barquinho Ele não desespawnou Mas o aldeão sim Tava o aldeão E as duas lhamas E o spillage Tava bem aqui galera Ele estava bem Pra cá Aqui nessa parte O bicho é feio Tenebroso Galera Porque tem curiosidade Também Eu comecei a ficar No dia acho que 121 Eu acho E já tá no 141 Galera Já que eu tenho Essa toque suave Aqui das minhas mãos Então eu vou aproveitar Já alguma paradinha Aí eu vou catar Todos os minérios Que tem lá embaixo Pra gente Depois que tiver Uma fortuna 3 A gente vem E tira tudo de uma vez Entendeu Vamos ver Se tem alguma coisa Olha o tanto de galinha Que sobrou aqui galera Tem umas Vamos ver ali De entidade Uma 100 galinha Aqui no máximo Vou entrar lá Entrar aqui na verdade Ó Vamos jogar Todos os ovos Que tem aqui galera O tanto de galinha Que nasce a mais Aqui Quando é bastante ovo Também hein galera Olha só Mano é muita galinha E quando tinha As 500 aqui É que eu não deixei Ter mil galera Senão meu pc Explodir mano Senão Deixava ter até Umas 2, 3 mil galinha Mas senão O pc trava E perde toda a graça Porque vai perder Vai zoar o jogo Oh 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 O slimezinho Isso aqui tem alcance Isso aqui tem saque Acho que saque É a Pilhagem Olha só que maravilha Bom Aqui tem mais um andar E não tem nada Mas a gente vai usar Aqui a toque suave Agora galera Ó Vamos pegar aqui Aproveitar Vou pegar Tudo galera Tô nem vendo Vou pegar essas daqui também Esses lápis Lazuli Nossa aqui tem bastante Vai bora invadir aqui Não tem mais nada A pegar com toque suave A ouro eu pego depois Bom bora pegar Redstone e diamantes Galera Nossa Diamante com toque suave Vai ser muito gostoso Pegar Ó o nosso primeiro Diamante com toque suave Galera Nossa tem 3 aqui Caraca véi Ainda bem que eu não tô pegando Mano Tô sendo bem Tipo esperto Aqui nessa série né Vai já multiplicar Esses diamantes Já rapaziada Opa Mais redstone Nada Redstone Nossa quanto é redstone Galera Já tá com 30 Vamos ver 31 Redstone Maravilha E eu preciso bastante Redstone Porque eu vou fazer As farm automática né E Uma das primeiras farm Que eu quero fazer automática É a de cana Galera Então Caraca vai ser muito bom Mano Já tem a primeira farm De cana automática Só que eu preciso acabar um pouco ali É de slime Entendeu rapaziada Juntar todos os meus slimes lá Pra ver o tanto que dá Preciso de bastante bloco Rapaziada Muito bloco Não sei se vocês já viram como funciona Uma farm de cana de açúcar automática Mas Também precisa ir lá pro Nether Pra pegar Quartos Precisa de quartos Pra tá Fazendo Acho que o observador né As máquinas Mais tranquilo Bastante ovo aqui Dá pra nascer umas galinhas Mais pra frente né Então acho que eu vou tá matando todas Vamos usar já Esse negócio aqui De saque Aí galera Já era Vou deixar aqui no esquema Pra nascer slime né Porque né Comida eu já tenho Tem tudo aqui galera Agora Nossa mano Tá da hora demais Ó o frango Tanto que deu aqui Deu tudo isso aqui galera De frango cru 5 packs e 11 Então galera Eu fiquei Ficar aqui o tempo inteiro Mano Bastante Mas Os villas estão bem difíceis Tá bem diferente Mas eu já consegui tudo isso aqui De esmeralda Trechos estão rolando aí Na tela Mostrando aí As trocas Liberando do village ali Que é muito insano Ih Deu aqui um total de 6 blocos De esmeralda Olha só que maravilha Aí Bem legal Fazer mais trocas Eu preciso de uma forma automática Galera Isso que eu tô vendo Mas como eu tenho já Algumas esmeraldas Não é muito ainda Mas eu preciso de mais Que no caso Eu preciso farmar assim Com beterraba Muita beterraba Muita beterraba de verdade Então eu preciso de uma forma De beterraba aqui no Alonimapa Galera Foi aí que eu já fiz também Aqui outro cantinho Com beterraba aqui É só eu colher E eu vou No próximo episódio Ter um episódio mais da hora Que vai ser só mexendo Com eles mesmo Galera Liberando tudo Ó Eu vou aumentar Essa proteção Aqui Porque precisa muito Galera O villas acabou Com meus recursos Mas eles vão me dar Muitos recursos Galera De verdade Porque daqui a pouco Eu vou começar Liberar as ferramentas Boas de diamante Então vai passar Essa necessidade nossa Aí a gente vai ficar Tranquilo Aí maravilha Galera O vídeo tá grande Aí também né Tempo bom E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Próximo vai ter mais conteúdo Eu prometo Vou liberar todas as trocas Todas galera Com todos os vídeos Aí E eu vou voltar E vocês vão ver Que o Alonim Não tá pra brincadeira Então Espero que vocês deixam o like Aí Pra tá ajudando aí na série O Alonimapa E ao dia já que eu já tô 157 De bandido Da hora É isso aí galera Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Vídeos todos os dias Aqui 10h30 e 8h30 E é isso galera Um beijo no coração Um forte abraço E fui Tchau Galera Tô vai ficar aqui E olha ali mano Um grupo de pillagers Vindo pra cá Que loucura Não Eles tão ali ainda Galera Eu vou continuar E ficar aqui Acho que eles vão até Desaparecer Mano Tchau Vamos lá. Vamos lá.